fala galera começando mais um vídeo para o nosso canal hoje a gente vai trazer para vocês uma dica bem bacana a gente está falando do nosso qkz ck5 esse aqui é um fone in ear quando me falaram desse fone eu simplesmente desacreditei da qualidade e quando eu testei eu falei não vou levar para o canal vou dar essa dica vou mostrar para a galera porque realmente vale a pena galera é um fone in ear bom para fazer retorno bom para você usar no dia a dia usar no seu trabalho aí músico artista técnico de som cara esse é o fone de ouvido ea gente vai mostrar para vocês aqui no canal por falar em canal já se inscreve aí que sempre tem dica bacana sempre tem coisa legal deixa a sua experiência aí com fones in ear e vamos lá para a máquina bom então vamos lá galera aqui essa embalagem que ele vem tá microfone zinho e muito bacana vocês não fazem idéia do que tem aqui dentro dessa caixa em relação a qualidade em relação a custo benefício tá então ele vem assim nessa embalagem zinho pra você vem lacradinho você simplesmente tem que abrir aqui ó e ele vem nesse case zinho aqui ó vendo ó embalagem zinho de papel e ele vem nesse case zinho aqui tá o que que tem dentro desse case vamos mostrar para vocês aqui é o que vem nessa embalagem ó ele vem muito bem embaladinho esse case é bem bacana ele pequenininho dá para você guardar no bolso na mochila enfim dá para você proteger ele não andar com ele solto tá e aqui ó a gente tem o fone de ouvir né o in ear vamos assim melhor dizendo vem muito bem embaladinho aqui ó é muito bacana cara quando você abre do zero e escuta esse barulho de embalagem né é bem legal então aqui vem o kitzinho do seu in ear tá logo de cara você já vê que ele tem qualidade na produção ele é um fio envolvido né um fio encapado né um silicone tá isso protege bem né o seu fone ele vem muito bem embaladinho tá gente mostrar pra vocês aqui e que vem de de fato ele vem com o kitzinho aqui ó pra você colocar um clipe zinho né ó ele tem um clipe zinho e tem os silicones né pra você utilizar ele no seu fone de ouvido isso aqui é lavável né pode higienizar ele bonitinho tranquilo tá e aqui você tem dois tamanhos aqui desse silicone né pra você é fazer a acomodação aí no seu no seu ouvido tá então tem aqui esse menorzinho e tem esse maior tá aí depende né da da pessoa depende do do né anatomia da pessoa e tudo mais só que assim eu usei os dois testem os dois e esse aqui maior ele veda bem mais né é ele isola pra você você escuta exatamente o que tá saindo no seu inia só no seu inia mas é claro que vai depender aí de anatomia né é aqui um clipezinho pra você poder colocar ele no fio aqui e fixar ele da melhor maneira possível olha o nível de qualidade gente o seu plug aqui ó ele vem com uma proteção tá e que você pode guardar essa proteção aqui para transportar para usar ele no dia a dia para você não danificar sua ponta tá então ele vem aqui ó num plug com 33 vias né plug p3 né 3.5 que é o nosso p2 né uma famoso p2 e ele você pode utilizar ele no seu celular você pode usar ele no seu tablet porque ele também tem microfone tá e aí ele tem aqui é o volume aqui né ele tem um faderzinho aqui que você consegue fazer o ajuste do volume e você tem aqui um botãozinho para você dar algum tipo de comando aí também não tiver plugado tá então é é um fone bem prático dá para você utilizar ele de várias formas tá continuando aqui falando dele a gente ele tem aqui esse formato anatômico de in-year mesmo né então ele vem além das duas que já vem no kit separado ele já vem com um parzinho já instalado nele né do silicone então aí vai de você ver qual fica melhor para você aí tá é ele tem um falantezinho aqui dentro acoplado aqui dentro de 10 milímetros tá então ele é um falante bem compacto que você consegue ter uma qualidade é sensacional gente quando eu falo qualidade pode adquirir pode testar é um é um falante é um in-year sensacional não tenho que falar dele em questão de qualidade tá ele é ele privilegia todas as frequências normalmente o fone não tem muito grave né a gente usa mais faixas de médios e agudos no in-year num fone pequeno e tal enfim que não tenha tanta né acústica esse aqui ele privilegia ele tem esse corpo aqui ó que você consegue utilizar ele de forma confortável aí no seu ouvido pra é amplificar pra você os graves então ele tem uma resposta de freqüência dele é de 20 hertz a 20 carreiras tá então ele pega todas as frequências simplesmente todas as frequências ele não deixa nada a desejar ele não deixa faltar nada pra você aí de referência de áudio tá seguindo aqui ó o que tem ainda no nosso casezinho aqui ó ele vem com esse suporte também silicone pra você fazer a acomodação disso aqui no seu ouvido tá então você pode usar ele solto assim sem nada ou você vem com essa esse molde aqui ó de silicone e você coloca ele aqui ó no seu fone né no finalzinho do fio aqui do fone e ele vai virar pra você né um suporte aqui que você pode é colocar em volta né da sua orelha em volta aí do seu do ouvido pra poder é fazer um fazer um molde aqui ó encaixa direitinho aqui ó ele vem bem justi mesmo né gente ele é novo ele tem que tá bem justinho mesmo então você vem aqui encaixando ele aqui ó e ele vira um molde pra você é fixar ele na orelha aí tá normalmente quando a gente vai fazer performance de músico a gente utiliza assim esse esse moldezinho aqui né pra ficar bem ajustinho bem certinho lá pra ele não não escapar na hora do da performance na hora do show enfim tá mas você também pode utilizar ele sem tá você pode deixar ele sem pode utilizar ele assim também porque ele já é revestido de silicone tá todo o cabo dele todo o cordão dele aqui ó é revestido de silicone tá um silicone transparente você vê os fios né dentro desse revestimento mas é um revestimento de silicone né e tem uma qualidade impressionante tá óbvio que a gente mostrar assim é no vídeo a gente não consegue reproduzir pra você a qualidade qualidade do fone mas eu utilizei eu posso falar pra vocês que é um fone muito bom e não só eu utilizei vocês estão vendo imagens aí de uma performance ao vivo numa igreja no templo onde os músicos utilizaram esse esse fone de ouvido e os músicos deram a opinião deles né então a gente vai rodar aí um pedacinho da da opinião né do feedback dos músicos em relação a esse fone né e me o que me aconselha o que me aconselha o que me aconselha a galera da Samuka Rocha Aqui direto da Kojig 3, terminando o culto Passando pra patalar um pouquinho aqui nesse fone QKG Que estamos usando aqui agora, alguns benefícios maravilhosos, legal pra caramba Quem curtir aí, procure saber aí nas redes Fone é legal pra caramba Estou curtindo, hein? Fala galera, Bruno Rocha aqui da Kojig 3, baixista Ótima qualidade, sinto falta de nada Toco baixo, vem valendo os gravos Vem tudo certinho, falta nada, vem teclado, batera, sem distorção E pelo custo-benefício muito bom Pela qualidade que o fone é, é um custo-benefício muito bom Indico muito, recomendo Realmente é um fone sensacional Eu particularmente utilizei ele, achei maravilhoso, achei sensacional A resposta de frequência que ele tem aqui é inacreditável Eu recomendo pra vocês, e recomendo vocês chamarem o Vinicius no Instagram, tá? O Vinicius é o nosso fornecedor aqui desses fones de ouvido Ele tem preço bacana, gente Chama ele lá Arroba Vinicius Underline Tito, tá? Com dois O's no final Chama ele no Instagram, chama ele no Direct E ele vai passar pra vocês valores Olha, eu vou dar uma média pra vocês aí 110, 120 reais Dependendo do frete aí que você vai precisar Na região que você mora, tá? Mas, você pagar em torno disso Num in-ear de qualidade Como é esse aqui Você não vai achar em lugar nenhum Eu recomendo pra vocês, tá? Tudo que é dica bacana a gente traz no canal Então, esse aqui é mais uma dica bacana Vai no casezinho bacana pra você transportar Vai com os suportezinhos pra você também fazer Um in-ear de qualidade aí Um in-ear seguro na sua performance, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Se tiver dúvida, coloca no comentário aí Eu vou deixar na descrição também o link Pra vocês acessarem aí o Instagram do Vinicius Tito E chama ele lá Que tem negócio, ele vai fazer pra você um precinho bacana E você vai se impressionar com a qualidade deste fone aqui Beleza? A gente vai nessa aí Até a próxima Fui!